Agora é o seguinte, vou compartilhar um truque bem legal, facinho, pra você colocar em prática na hora de usar a extensão. Dá uma olhada aqui, vamos ver se você pega. Você deu a cruzadinha, se puxar, não vai desconectar, não é legal isso? E na verdade a gente acaba usando muita extensão, né? Porque a gente, por mais que tenha um monte de tomada, hoje em dia a gente sempre precisa de um pouquinho mais. Então é legal aproveitar essas dicas aí.